Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, em favor de todos aqueles que sofrem. Meu Deus, são muitas as pessoas que neste momento unem a sua fé com a nossa, meu Pai, porque elas estão vivendo momentos difíceis, momentos de angústia, de aflição, dias, meu Pai, que parecem não ter fim, porque muitos são os problemas. Meu Pai, aliás, o mundo, a terra tem sido assolada, meu Pai, com tanta miséria, tantas doenças, pragas, meu Pai, que, meu Deus, atingiram essa pessoa. Mas o Senhor é Deus e o Teu poder, meu Pai, é mais forte do que tudo, então eu te peço, meu Pai, neste momento, que o Senhor venha, neste momento, meu Pai, agir em favor delas. Então envia o Teu poder, meu Pai, agora, nesta casa, meu Pai, aonde esta família vem se dissolvendo, esta família, meu Pai, que vem vivido momentos de contendas, de brigas, de separações, meu Pai, casamentos à beira da destruição, meu Deus. Ó poderoso de Israel, o Senhor sabe a necessidade de cada uma delas. Então visita agora, meu Pai, esta casa. Visita, meu Deus, este jovem, meu Pai, que está envolvido nas drogas, nos vícios. Ó poderoso Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Então, meu Pai, vai adiante daquilo que nós te pedimos, meu Pai, e cura as feridas, meu Pai, sim, as feridas do corpo, da alma, meu Pai, do espírito. Arranca, meu Pai, agora, todo este mal que vem fazendo essa pessoa, meu Pai, depressiva, angustiada, meu Pai, com vontade de tirar a própria vida. Não, meu Deus, nós não aceitamos. Por isso, nós te pedimos, através desta oração, seja com o Teu povo, meu Pai. Arranca, meu Pai, este mal agora. Faz cessar, meu Pai, as dores. Meu Deus, que os medicamentos já não cortam mais as dores, mas o Teu poder é mais forte do que tudo. Então, faz cessar essa dor agora, meu Pai. Entra nesta vida, entra, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés e faz, meu Pai, com que esta enfermidade venha sair deste corpo. Em nome de Jesus, meu Deus, abre as portas que estão fechadas, meu Pai, e faz, meu Deus, acontecer coisas grandes na vida desta pessoa, da sua família, meu Pai, de todos que oram conosco, porque o Senhor é Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Consagra, Senhor, este copo com água. Coloca nele as Tuas virtudes, Senhor, para que quando esta pessoa beber desta água, ela receba forças, receba cura, receba o Senhor na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos, meu Pai, esta água, e quando bebermos, então, seremos, meu Pai, cheios do Teu Espírito. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Olha, beba desta água agora com fé, amém? Beba com fé e determine a cura, a libertação, determine Deus na sua vida. Vamos beber. Graças a Deus. Olha, Deus abençoe você, sua família, que você tenha um dia maravilhoso neste domingo agora de Natal e abra as portas para que o Bispo Macedo, neste sábado, às 17 horas, entre na sua casa para orar por toda a nossa família e ali abençoar o pão para a nossa vida. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Senhor, oramos agora por todos que choram. Amém. Amém.